Ateliena TV, oferecimento, Círculo, Editora Minuano, Singer, Vitrine do Artesanato, Elo 7. Olá, muito boa tarde família, Ateliena TV, família que não para de crescer em todo o Brasil. Eu sempre com muita alegria que conheço mais um programa, agradecendo você pelo seu carinho, pela sua audiência e principalmente pela sua companhia. Para tudo o que vocês estão fazendo, porque a nossa Beth vai dar um show de pintura e aplicação. Trouxe muitas ideias, porque ela pinta e depois ela aplica. Essa tela C aí que ela falou que é um sucesso, trouxe muitas sugestões. E daqui a pouco também tem a Márcia, para você que gosta de patchwork, aguarde muitas novidades aqui no seu programa. Ateliena TV. Antes eu queria rapidamente agradecer e mostrar os produtos da Fabricart, hein? Fabricart e tecido, olha só a variedade de estampas, hein? Vocês que gostam de trabalhar com o patchwork, vocês que gostam de trabalhar com costura, aplicação. Olha só os novos tecidos da Fabricart. São várias estampas, coleções coordenadas, que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Para saber a loja, para encontrar qual loja mais perto da sua casa, você vai acessar o site fabricartecidos.com.br. E aí você vai, é claro, conferir a loja mais próxima. Lembrando também que você encontra nas lojas de todo o Brasil. Logo, logo, vem uma campanha da Fabricart para você ir conosco para a Houston 2013, lá nos Estados Unidos. E assim como você gosta de trabalhar com o patchwork, com pintura, independe da técnica que você gosta de fazer, o site do Elo7 está aí para te ajudar, para fazer com que você venda realmente as peças que você fabrica com muito amor, com muito carinho. Então você que está assistindo o Ateliê na TV em qualquer parte do Brasil, pode montar a sua loja virtual através do site www.eloset.com.br. Você vai montar a sua loja virtual com muita segurança, com muita tranquilidade. E a partir daí vai começar a vender os seus produtos. São mais de 6 milhões de visitantes por mês dentro do site, onde mais de 85 mil artesãos mostram o seu talento, as suas peças. Está na hora de você montar a sua loja virtual. Não perca tempo, eloset.com.br. Deixa eu dar um beijo aqui na Beth. Que lindas peças. É pintura com aplicação junto. Como é que é, Beth? Primeiro a gente pinta, depois a gente aplica. Nesse caso aqui, eu escolhi flores. Flores. E dá uma valorizada na peça. Valoriza. Ela sai só da pintura, né? Porque a pintura que a gente faz aqui, que a gente ensina, ela já tem perspectiva. Ela já tem em 3D. Quando você aplica, deixa ainda o mais em três dimensões. Olha, você pode ver esse que está mostrando agora. Então, eu pintei a cesta e depois eu apliquei as flores. Fica mais realista ainda, né? Exatamente, tá? Ótimo. Vamos mostrar todos os detalhes. Nosso câmera vai mostrar. Porque a Beth tem um jeito de pintar, um jeito de ensinar, do qual as pessoas adoram e as pessoas elogiam, viu, Beth? As pessoas mandam em vez. Ah, eu quero de novo aquela pintura. Porque você faz elas se sentirem capazes de pintar. Isso é importante. Qualquer pessoa consegue, não é isso, Beth? Exatamente. É o que eu, desde o primeiro DVD, quando nós fizemos, eu procurei isso. Fazer uma técnica fácil, para que o nosso público realmente consiga pintar. Ótimo. E é o que está acontecendo. Ó lá, ó lá. Vamos lá, ó. Então, vamos lá? Olha, então, um risco. Esse risco, como as flores são aplicadas, eu não coloquei as flores. Eu só coloquei a cesta, as folhas, que é a base do desenho, tá? Então, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela cesta. Então, eu pego e vou dar um fundo nessa cesta. Então, eu preenchi, como cor de base, o siena natural. Você sempre estica o paninho numa... Em cima de uma placa, com cola permanente, para facilitar. Precisa tirar a goma do tecido? Molho ele um pouco? Não. Inclusive, esses panos de copa que a gente manda para o pessoal de casa, eles já vêm prontos para pintar. Não precisa se preocupar nada com isso. Então, a partir do momento que eu completei ela todinha com cor de base, aqui, nesse caso, eu escolhi a cor siena natural. Eu vou aplicar um pouco de sépia aqui dentro. Por quê? Porque a parte de dentro da cesta, ela não recebe muita luz. Então, eu vou escurecer essa parte aqui dentro. E depois, eu vou partir para os detalhes da cesta. Nesse caso aqui, ó, que é a parte da frente dela, ó, é onde eu vou fazer... Que é a base da cesta. Isso. Eu vou fazer um desenho simples para mostrar a ripa. Geralmente, essas cestas, elas são de fibras naturais. Então, por ser de fibras naturais, elas não são como aquelas de plástico. Então, às vezes, um galho está mais grosso, mais fino, porque isso aqui também é feito por artesãs, né? E eu vejo que você passa, vai colocando tinta aos poucos, né? Aos poucos. Então, o artesão vai lá, pega a fibra e trabalha e faz a tua cesta. Tenta simular, né? É. E aí, no caso aqui, se eu ficar fazendo as ripas muito certinhas, eu vou tirar aquilo que os artesãos fazem. Eles pegam a natureza. Então, o que que eu fiz? Preenchi com a cor de base, vou pegar o sépia e vou traçar, olha, o fundo como se fossem ripas. Tá? Não quero me preocupar com o tamanho. É uma coisa mesmo bem natural. Então, depois que eu apliquei aqui o sépia, vou fazer aqui a ripa do meio, que é do entrelaçamento. E vou partir pra luz. Então, eu venho aqui, pego o branco, olha, com o pincel de pé, apoia pra dar firmeza e vamos traçar as luzes das ripas. Tá? Sem mistério. Imaginando várias, né? Você imaginou. O cabo é a mesma cor de base, com sépia nessa parte aqui, que é a parte de baixo. Como se fosse uma sombra, né? Isso, que recebe menos luz. E depois, na parte de cima, o branco. O que eu reparo que as pessoas aproveitam essa imagem bem detalhada do pincel, é que a Beth sempre carrega. Então, é sempre pouca tinta, até pra não exagerar na quantidade de tinta. Exatamente. E borrar o trabalho. Então, a Beth vai lá, carrega de novo, carrega de novo, carrega de novo. Até pras pessoas não terem essa imprudência, sem querer de colocar um pouco a mais de tinta. E aí, perder o trabalho, borrar, não ficar legal. É isso, Beth? Depois que eu fiz isso, olha, depois eu vou mostrar a cesta totalmente pronta, tá? Eu vou partir pras folhas. Pra fazer a folha, olha, eu pego um verde claro, nesse caso aqui eu peguei o pistache, e vou aplicar, olha, de um lado só da folha. Até eu falo pras meninas, quando eu tô dando aula, que eu faço essa folha meia-meia, metade de um lado e metade do outro. Então, eu apliquei o verde pistache de um lado. Perfeita imagem, tá perfeito. Agora eu vou pegar o verde oliva, olha, eu tô colocando bastante carga. Então, eu aplico o verde oliva e vou puxando pra que ele se encontre com o verde pistache. Na parte de baixo, que é a parte de sombra, olha, o excesso. Eu vou colocar esse excesso bem sobre o risco, então eu vou virar o pincel e vou colocar na vertical. E vou puxando. Aí, ele vai mesclar. Sempre matizando. Essa é a beleza da pintura. Aí, nós vamos pegar o branco, eu vou mostrar como é que eu pego, olha. Eu vou pegar com a lateral do pincel, vou virar essa tinta pra cima e vou inclinar o pincel na vertical. Aí, eu venho e puxo da ponta pra fazer a luz. E aqui, eu vou fazer o contrário. Ele vai vir da base pra ele ir morrendo fino. Eu vou puxar da mesma forma. E tá pronta a folhinha. É uma folhinha simples. Olha que lindo. Porque, no caso aqui, a gente vai caprichar mais nos detalhes pra depois a gente aplicar. Então, depois que eu fiz todas as folhas, que eu fiz a cesta, eu vou pegar, no caso aqui, eu peguei a cor azul cobalto e vou aplicar, olha. Puxando, como se eu tivesse varrendo com o pincel. Isso daqui vai ser a base pra que eu faça as florzinhas. As florzinhas miudinhas, algumas pessoas chamam de miosotes, outras chamam de batidinhos, lavandas. Vai depender da cor que você escolher. Então, isso aqui é a base, tá? Que eu vou fazer o quê? Disso daqui. Eu vou preencher todo esse fundo. Vou deixar secar pra depois aplicar. Antes de passar pro pano que já tá prontinho, eu vou ensinar a fazer uma florzinha dessa que eu tava esquecendo, olha. Então, vamos segurar antes da flor, até porque eu sei que essa flor todo mundo gosta. E eu vou mostrar pra todo o Brasil exatamente, né, o DVD, onde a Beth mostra pra vocês o passo a passo de tudo isso. Porque a Beth, toda vez que ela quer fazer uma... Como ela quer ensinar a vocês, ela tem uma metodologia, ela tem o seu DVD. Só que o interessante é que hoje tem um presente... E que presente, hein? Você que tá assistindo agora, Trenha TV, preste atenção. Porque hoje você vai adquirir o kit da vitrine, que ele vem com esse super DVD, com quatro aulas inéditas, que ensinam você detalhadamente a fazer flores, frutas, efeitos de luz, sombra e até criar textura de cestaria e metais. Além dessa super apostila com 24 riscos, inclusive com todos os riscos do DVD. Aí você fala, Doutor, tudo bem, até aí tá ótimo. Só que além disso, você receberá materiais pra fazer os sete panos de copa. Um pra cada dia da semana. Então tem sete panos de copa, todos eles já com os barradinhos aplicados. Dez tintas de tecido, uma tinta relevo dimensional, três pincéis para pintura e tecido, e além disso, sete riscos impressos pra fazer todas as aulas dos dias da semana. Esse é o kit tradicional, que é o kit de pintura, o kit semaninha, que a vitrine tem pra oferecer pra você. Só que hoje, quem ligar agora no 011-3382-2000, falar que tá assistindo o Ateliê na TV, vai receber de presente, adquirindo o kit semaninha, o kit matelacê. É de presente, olha só que legal. Você leva o kit de bordados, aplique matelacê da Bete, que você vai aprender a confeccionar incríveis peças aí com apliques florais. É de presente pra vocês o super kit de bordados, aplique matelacê. Só que só vale pra você que ligar hoje, ligar agora, 011-3382-2000. Super kit aí pra você que trabalha aí, que gosta de pintura e que quer aproveitar e ganhar também esse outro kit, que é o kit de matelacê. É a vitrine 011-3382-2000. Vamos voltar aqui pra nossa aula, que é importante a gente continuar pra que não fique dúvida nenhuma pra você que gosta de trabalhar com a pintura. pra você que gosta aí dos detalhes aí que a Bete vai ensinar. Então agora você vai pras flores, é isso, Bete? Essas flores, tá, são bem fáceis. A gente vai fazer essas flores sem risco, sem nada. Nós vamos pegar a carga aqui, olha, bastante tinta. Então eu peguei o mesmo azul cobalto e vou fazer apertões, olha. Eu venho com o pincel e aperto. Conforme eu aperto aqui, eu já fiz o fundo de uma florzinha. Pego o branco e aí eu venho numa única pincelada e faço as pétalas. E aí eu vou fazendo isso uma encostadinha na outra. Tá? E vão formando as florzinhas. Depois que eu fiz assim, eu venho, pego um pincel filete e no meio da florzinha eu faço o miolinho. E ela, conforme ela vai se misturando o branco com o azul, a florzinha vai se definindo melhor. E aí eu puxo uns raminhos, uns galhinhos, e venho completando a pintura. Dando batidinhas, porque aquelas que estão mais escondidas, elas não estão detalhadas. Elas mostram só o fundo delas. Tudo bem, perfeito. Então depois que eu fiz isso, eu venho e aplico aqui o branco, olha. Que vai ser a luz e o detalhe da nossa florzinha. Então, pra adiantar, eu já trouxe todo o fundo. Até porque ela quer ensinar também a aplicação. Então, eu já trouxe ele todo pintado, sequinho. Como um passe de mágica, né? Isso. Ó! E nós vamos agora passar pro bordado, olha. Então, eu dei todo o fundo da pintura, tá? Aqui, inclusive, eu fiz a mesma florzinha, só que eu usei um rosa escuro. Só com batidinha, super simples, né? Só, bem simples, tá? E agora nós vamos fazer as florzinhas pra aplicar. Aqui também eu tinha colocado um pouquinho de cerâmica, pra que não fique voando. Então, olha. Pra fazer essa florzinha, como você já mostrou lá no kit, então nós temos vários apliques. Esse é o presente, né? Exatamente. Esse aí, ó. Pode colocar o telefone de novo, porque isso que vocês estão vendo aí, vocês vão receber de presente hoje pela vitrine. Olha que legal. Isso. Adquirindo o kit de pintura, claro. Isso. Então, eu peguei um aplique simples, peguei um pouquinho de amarelo, passei aqui, que é pra que ele ficasse tingido só no meio. E aí, eu vou pegar e vou franzir esse meio pra dar um pouco de perspectiva nela. Porque, olha, se eu fizer assim, não tem graça. Vai ficar chapado. Isso. Então, agora eu venho, vou fazer um alinhavo aqui no meio. Ó. Vou fazer um alinhavo. É coisa bem simples mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu só gosto de pintar. Se estivesse fechando o fuchinho, né? Mas não precisa. Quem pinta também gosta de pegar a linha e fazer uns detalhes. Então, olha, franzir. Vou dar um pontinho aqui. Olha, ela vai ficar assim. E vou aplicar miçangas. É só pegar aqui e costurar. Olha, vou pegar uma aqui. Já tô embalada. Olha que legal, que valoriza o trabalho, hein? Pego uma miçanguinha e já coloco. Ó. É um trabalho fácil, mas que valoriza muito, tá? Então, você vai colocar quantas miçangas você quiser. Então, olha, eu trouxe aqui... Olha que lindo que fica no pronto, hein, Bete? Isso. Eu trouxe uma já aqui prontinha, ó. Com bastante miçanga. Com bastante miçanga, que é pra valorizar. Isso é uma tela C, esse tecido. Isso é uma tela C. Uma tela C, ele é um tecido acolchoado. Então, são dois tecidos com uma espuminha por dentro, tá? Então, ele dá esse relevo. Então, agora eu vou pegar e vou prender. Olha, eu trouxe aqui uma lilás. Durante esse circuito, valeu um espaço na cidade. Exatamente. E vou completando quantas flores eu quiser, tá? Foi o que eu fiz no nosso trabalho. Então, olha, aqui eu tenho uma lilás. Foi a que eu coloquei aqui. Aquele espaço que eu falei que eu não pintei é exatamente isso. Que é pra aplicar as flores, olha. Que tem duas folhinhas, eu venho e completo com a florzinha em relevo. Dá um pontinho, né? Dá um pontinho. E ele valoriza muito o trabalho, porque realmente dá movimento, né? Então, é uma coisa, vamos dizer... Inclusive, é uma coisa moderna, né, Doutor? Vamos falar a verdade, né? Diferente. Você faz uma pintura qualquer e você... E não é uma pintura difícil, né? Você costuma falar isso, né, Beth? Sempre. Aquelas pessoas que nunca pintaram, nunca trabalharam com pintura e tecido, vão conseguir fazer a aula e as peças, né, Beth? É porque quando nós fizemos o DVD, nós nos preocupamos muito com isso, com ensinar mesmo, sabe? Com detalhes. A vitrine tem essa preocupação sempre em todos os seus DVDs. Eu tenho certeza que o telefone não deve estar parando de tocar, até porque hoje, ó, pra você que ligou agora a televisão, Então, esse é o DVD, onde a Beth ensina pra vocês quatro aulas, e que além desse DVD, você tem aí aprendizado, aí, fazer flores, frutas, efeitos de luz, sombra, e até textura de cestaria. Só que além desse DVD, você recebe também essa apostila, que tá até aqui na minha mão, ó, com vários riscos, né? Então, no total, ó, são 24 riscos, ó, tá aqui toda ela colorida, e aqui tem os riscos pra você fazer as peças em que a Beth se propôs a ensinar nessa apostila com os riscos. 24 motivos, do qual você vai receber junto com o seu DVD, e os materiais pra fazerem as sete peças, são aos sete dias da semana, né? Então, você recebe os sete panos de copa, já com os barradinhos, olha que legal, que bonito, como valoriza o trabalho, dez tintas de tecido, tinta relevo dimensional, os três pincéis que a Beth utilizou no DVD, que ela utiliza sempre pra pintura e tecido, e os sete riscos impressos pra você aproveitar e fazer todos os dias da semana, de domingo a domingo, tá aí pra vocês aparecendo. E pra você que liga agora, olha aí o telefone, hein? 0, operadora 11, 33, 82, 2000. Disser que tá assistindo a Ateliê na TV, recebe de presente, junto com o kit semaninha, o kit Matela C. Olha só o presente, hein? E que vitrine já tá em clima de Natal, hein? Ho, ho, ho! Tem que dizer que tá assistindo o nosso programa, e aí vai de presente pra você esse kit Matela C, a vitrine, parabéns aí. Tô gostando de ver, ajudando as pessoas aí a executarem várias técnicas de artesanato, técnicas de pintura, de uma maneira sempre muito bem explicada, é um conteúdo diferenciado, pra que você tenha sucesso, pra que você consiga aí aprender a técnica da pintura e do Matela C, no caso de hoje, é a técnica de hoje. 0, operadora 11, 33, 82, 2000, pode ligar, tem em plantão, você vai adorar o kit de hoje, parabéns aí, a vitrine. Que presente, hein, Bete? Inclusive, olha, até eu deixei aqui de lado pra mostrar que os riscos da semaninha estão aqui, ó, tamanho natural. Ah, tá aí, bom, mostra pro nosso câmera, ó, tamanho natural, olha que legal, hein, pessoal? Tamanho natural, tá? Ó, vira aí pra gente mostrar. Então, estão os riscos que vão da semaninha. Os sete dias da semana, né? Os sete dias da semana, tá? Então, e depois, doutor... Aqui estão os sete dias, né? Isso. Hoje, na verdade, é segunda-feira, viu, gente? Mas tem pra todos os dias, viu? Tem até domingo, tá? Olha só que legal. Esses são os riscos mesmo, né? É, isso aí é toda semaninha. Que lindo, parabéns, viu? E pra acabar, doutor, a gente vai simplesmente colocando as flores. Só aplicando as flores. Só aplicando. E aí você vai escolher na posição que você quer. Que nem aqui, eu coloquei uma lilás, uma rosinha, e você vai enchendo, tá? Como o nosso pano original, e é esse o nosso trabalho. Olha só, a Bete dando um choque, obrigado, viu, Bete? Obrigada a você, Doutor. Apareceu o telefone da Bete. Vamos colocar novamente, até porque as pessoas têm dúvida, né, Bete? E você sempre comenta que elas podem ligar, podem mandar e-mail, né, Bete? Eu tô sempre disposta a atender, tirar dúvidas. Elas ligam bastante, elas falam que estão gostando muito. Elogiam? Muito. Ah, como é bom receber elogios aí. Obrigado, viu, Bete? Daqui a pouco tem a Márcia, pra você que gosta de trabalhar com o Pet Work, já vai aguardando aí, já vai ligando pra todo mundo. Esse é o seu Ateliê na TV, agradecendo demais a sua audiência. Rapidinho, o recado do meu amigo André, falando do Ômega 3, importante produto. E na volta tem a Márcia com o Pet Work aqui na Ateliê. E agora eu tô aqui com o André pra falar do Ômega 3 de saúde. Boa tarde, André. Com certeza, boa tarde, doutor, boa tarde a todos, saúde, nosso maior patrimônio. E olha, gente, eu quero te convidar a conhecer os benefícios do Ômega 3, é essencial pra nossa saúde, todos nós, independente da idade, precisamos fazer essa reposição diária, é uma manutenção que nós fazemos aí na nossa saúde como um todo, né, só na alimentação não dá pra gente repor tudo aquilo que nós precisamos, precisamos desse ácido graxo que há 42 anos a ciência vem batendo nessa tecla, você tem que repor, você tem que repor, então comece já e viva os benefícios do Ômega 3. O legítimo. O legítimo. Esse aqui vem da Noruega, quem traz, ó, Top Term, empresa que tem nome e sobrenome, já 18 anos de mercado, cuidando muito bem da nossa saúde e nosso índice de recompra tá em 82%. As pessoas compram, se sentem bem, começam a melhorar e recompram, porque o produto é bom mesmo. Indicam pras amigas. Com certeza, e é tão gostoso a gente encontrar as pessoas nas ruas e virem fazer depoimentos pra gente, eu tomo há dois anos, eu falo com propriedade, com gosto mesmo, faz toda a diferença no nosso organismo. Ele é um cardioprotetor, vai estar aí protegendo o seu coração, o seu cérebro, melhorando a memória, poder de concentração, energia pro dia a dia, uma pele mais firme, mais bonita porque reduz o envelhecimento precoce. Você que vive aí resfriadinho, ele aqui deixa o nosso organismo muito mais resistente contra os ataques virais oportunistas. Então, olha, no telefone, nossa equipe tem bastante tempo, com calma, vai te explicar tudinho sobre o que é o ômega 3 e em qualquer lugar do Brasil, chega rapidinho, viu, Doutor? Tem presente, tem lancheira, tem porta-cápsulas aposentadas, acima de 60 anos, tem um precinho especial. Telefone, anote aí, vai ligando, hein? 0800-770-7900. Top Term aqui na TLE. Um abraço pro André, trazendo pra vocês o ômega 3. Agora, para tudo que vocês estão fazendo, porque a Márcia vai ensinar uma linda necessaire, já vai separando aí os seus tecidos aí. Olha quanta coisa linda, hein? Sempre quando ela vem aqui, ela explica também de uma maneira muito fácil, pra que todo mundo possa aprender essa técnica, o patchwork cada vez em alta. E hoje aqui, novos tecidos da Tela Nipo. Daqui a pouco eu vou mostrar as novas estampas pra deixar vocês, meninas e mulheres do Brasil, com água na boca. Deixa eu dar um beijo aqui na Márcia. Olha a Márcia, adorei aqui essa necessaire, hein? Que bacana, né? Muito bonita, né? Bom, os tecidos também valorizam bem a peça, ajuda bastante. Agora, você trouxe já, na verdade, um kit, né? Um composê de vários produtos com os mesmos tecidos, né? Você trouxe ali as cestinhas em tabuos variados. Uma cestinha organizadora, uma mini necessaire, uma necessaire de viagem. Aqui eu juntei um bloquinho, né? Pra valorizar mais ainda o tecido e o tecido valoriza também o bloco. Bacana, né? Quantos meninos vão mostrar as outras cestinhas? Aqui, o nosso câmera vai vir aqui, até porque você trouxe outras ideias. E é legal mostrar pro pessoal essa variedade de peças que você consegue fazer com os novos tecidos lançamento. Tem muita novidade da Tela Nipo aí, parabenizar a Tela Nipo, né? Que tem lá, distribui a linha da Pet Ruler, que todo mundo já conhece pro Pet Ruler, que também esses tecidos aí que vocês estão vendo. Eu vi que você trouxe aqui um gabarito. Isso, Doutor. Esse aqui é o bloquinho que nós vamos fazer, montar hoje. Pra essa necessaire. Isso, são quadrados no quadrado. Então, nós vamos fazer a técnica, o paper piecing, tá? Então, nós vamos fazer o paper piecing. Paper piecing. Isso, que é um apoio com o papel, não é o foundation, e sim cortar as formas geométricas, né? Pra costurar. Então, eu trouxe como sugestão, pra apoiar o tecido, esse spray, tá? Esse spray é uma cola, né? Permanente e reposicionável. Então, nós vamos colocar e usá-lo no papel, tá? Então, agita um pouquinho, né? Uns 10, 15 centímetros, você pulveriza aqui no papel. Então, a gente vai ter esse tato aqui, ó. Uma cola permanente. E também não precisa se preocupar, que aí tem o spray limpador, Doutor. Que a gente usa pra limpar a superfície, o ferro, quando eu deixo aquelas colas, né? Grudadinha. É o DK5, é o limpador. Então, aqui, olha, ficou borrifado aqui em volta, é só passar um pouquinho do spray limpador. E com um paninho, aguardo um segundinho, dá uma limpadinha, pronto. A superfície tá toda limpa, tá? Então, vamos começar o bloquinho. Eu trouxe já aqui, ele fixo nessa placa, pra... Porque o tempo é um pouco curto, facilitar o pessoal. Então, eu coloquei aqui o bloquinho impresso, usei o spray, fixei aqui na placa. E com essa régua, essa régua, Doutor, ela é de 30 centímetros, e ela tem uma margem. Que é a margem pra patchwork, uma margem de 0,75, tá certo? Aqui eu vou colocar, aqui eu já trouxe recortados, né? Pra adiantar um pouquinho. E com o estilete, eu vou fatiar o bloco. Tá? Aqui, ó, fatiei. Vou posicioná-lo no tecido. Tá certo? Aqui, ó, vou pegar o tecido, colocá-lo, esse pedacinho, e fixar. E agora, com o cortador, eu vou cortar a pecinha. E vou fazer isso com todas. Tá vendo agora? Essa margem, essa que ele tem aqui, ela tem um degrauzinho. Então, aqui, eu coloco, ó, vou encaixar aqui o recorto, ele para. Aqui no próprio papel, vai parar. E eu vou cortar aqui, cada bloquinho. Aí, eu já tenho a margem que eu necessito pra costura. Que é a margem que você precisa, perfeito. Eu já trouxe também, adiantei um pouquinho, pra dar tempo de mostrar toda a peça. Todas as partes, já coladinha. Ah, olha que perfeito. Já coladinha. E já com a margem. Olha que bacana, hein? Aqui, eu vou ter a borda, cada um eu já tenho a margem de costura. Ótimo. Perfeito. E todas elas já fixas. E aqui, você já, claro, coordenou os tecidos que você achou pertinentes pra essa necessaire, né? Isso, isso. O quadradinho eu fiz aqui com, recortando. Isso aqui é o tecido pé de corações. Tá. Então, já são quadradinhos, é onde eu usei o centro, né? Do bloco. Perfeito. Tá? Doutor, eu vou deixar o risco aqui. E aqui, eu tenho as setinhas que correspondem ao fio do tecido. Do fio reto do tecido, pra não ficar um bloco torcido da costura, tá? Então, vamos começar a montar o bloquinho. Eu vou tirar aqui o centro, tá? Vou começar com duas laterais. Então, eu tô com um, vou pro dois. Respeito aqui a setinha também, que é o sentido do fio do tecido. Tá? Agora, aqui, olha, eu vou centralizar, encontrar as pontas, tá? Aqui eu tô encontrando as pontas, aqui, ó. Posiciono a margem, aqui, ó. Acerto o alfinete, posiciono a margem e fixo. Tá? E vou na máquina pra costura. Ó, fixei. E eu vou costurar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês viram que ela fez, claro, direito com direito, né? Direito com direito. Encontrei aqui cantinho e cantinho do papel. E vou passar uma costura. Dois e três, conforme a sequência que está numerada. Então, ficou aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Dois e três. Você começa sempre do centro pra fora. Centro pras margens. Aqui, dois e três. Abri, pego um vincador ou um ferro, eu vou assentar a costura. Dois e o três. Agora, eu vou fazer qual? Quatro e cinco. Então, vem aqui. Vou posicionar. Aqui, o cuidado é pra encontrar os cantinhos. Tá? Eu tenho que ter a margem e os cantinhos de encontro com o cantinho da peça pronta. Tá mostrando muito bem. Ótimo. Fixei, passei a costura. Então, eu vou pro quatro e pro cinco. Sempre ela faz as paralelas, né? As paralelas. Então, tá aqui. As laterais e depois a de cima e a de baixo. Isso. O um, o dois, o três. E agora, eu posicionei o quatro e o cinco. Legal que já é numerado, né? Facilita, né? Sim, aqui, ó. Vou abrir. Só pra mostrar aqui pro Maurício, que aqui, ó, tá um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vai. E ele vai crescendo com o instrumento. Deixa eu levantar. Eu vou formando os quadrados. Aí, ó. Perfeito. Aí, perfeito. Aí, mostrou bem. Só pro pessoal imaginar depois essa planta. Então, aqui eu já estou até o cinco pronto. Cinco. É que eu mostrei. Aquela hora que eu mostrei a LSS, eu mostrei no verso, né? Isso. Que foi o outro lado. E a peça, o bloco que nós estamos formando é esse aqui. Ótimo. Tá? É que aqui atrás você fez o... Você colocou o próprio tecido, né? O liso, o tecido sem trabalho. Perfeito. O pessoal olhou aquela hora e falou, mas cadê o bloco? Então, aqui, ó. O dois, o três, o quatro e o cinco já pronto. Tá? E agora, aqui, é só nós continuar. Vou pro quatro, cinco e eu vou pro seis. Mesma coisa. Então, eu vou fixar. O seis, eu posso deixar do lado aqui o bloquinho, pra mim, me direcionando aonde eu vou colocar a peça. Pra não se perder, né? Isso. Eu vou posicionar e vou o seis. E nessa sequência, doutor, nós vamos fazer o sete, o oito, o nove. Depois, vamos pra margem de fora. Dez, onze, doze e treze. Até chegar ao bloco assim, né? Até chegar ao bloco, que é esse aqui, ó. Terminei. Perfeito. Doze e treze. Abri as costuras. Vinquei. Agora, ele tá um bloco que eu posso... É claro que você sugeriria necessário, achei maravilhosa. É apenas uma sugestão. Posso aplicar numa bolsa, posso aplicar numa almofada. Pode, pode. Isso, isso. Ou aumentar e fazer vários desses pra uma coxa, um panor, enfim. Aí, o legal é que é a técnica, né? É a técnica, é o bloco. Perfeito. Tá? Então, aqui. Aí, depois, é só destacar os papeizinhos. Aqui, ó. Que aí é... Aí que você usou com a cola, né? Com a cola, é uma cola reposicionável. Aqui, olha. Vou destacar e tô com o bloquinho pronto. Olha que perfeito, que legal que fica, né? E ele apoia, né? Como nós estamos costurando em diagonais, os triângulos, ele apoia essa costura também. Aqui, tô com o bloquinho pronto. Como é que é, meninos? Ó! Bom, antes da gente continuar, eu vou rapidamente mostrar a máquina da Cinja, né? A 6180, né? Que todo mundo me comenta da máquina, né? E as pessoas têm pedido pro Papai Noel. É o presente de Natal que todo mundo queria, né? Uma máquina dessa com 74 pontos decorativos e utilitários. Enquanto a Márcia vai separando os materiais pra gente continuar a aula, eu quero voltar do mesmo ponto, né? Como a gente faz essa necessária. Eu estou mostrando pra vocês a máquina, brilhante. Eu queria que mostrasse os pontos. As pessoas notam quais são os pontos que tem na máquina. É difícil eu mostrar, assim, um a um. Mas aqui vocês têm bem detalhado e legal que dá pra ver pelo número. Então você seleciona através do visor de LCD qual ponto da máquina você quer trabalhar. Essa é uma máquina com uma estrutura de metal, uma máquina forte, uma máquina que costura várias camadas de tecido, uma máquina Singer, é claro, com um ano de garantia pra todo o Brasil. E o mais interessante dessa máquina eletrônica é que ela já acompanha a mesa extensora. Não é um acessório, ela já faz parte dela. Vem junto com essa máquina pra você que gosta de costurar, pra você que quer entrar no mundo do patchwork. Além disso, cinco sapatilhas já fazem parte da máquina pra você fazer o quê? Baía invisível, pregar botão, pregar zíper invisível, pra você fazer acabamento e até costurar em plásticos. São cinco sapatilhas que vêm com a Singer Brilliance 680, que já tem 74 pontos decorativos e utilitários. Seleção rápida de pontos através de visor de LCD. Estrutura interna de metal que garante muito mais estabilidade na hora da costura. Passador de linha automático. Várias posições de agulha, múltiplas posições de agulha. Enchedor de bobininha automático. Entre outras facilidades que você vai ter com essa máquina. Além de você receber essa máquina da Singer, junto com ela você recebe um DVD que é dicas de costura importantíssimo. Esse DVD, ele vai te ensinar a trabalhar com essa máquina. Até porque quando você receber essa máquina, você fica com dúvida. Uu, como é que eu trabalho com ela? Como é que eu utilizo os pontos? Como é que eu aproveito bem essa espetacular máquina? Esse DVD vai te ensinar justamente isso, além de dicas de rechirir. Além desse DVD que você recebe junto com a máquina, o DVD da Ana Conceitina e da Helena Zerbinati e da Tia Lili. São mais dois DVDs com quatro aulas cada uma deles e mais quatro revistas de patchwork. Ou seja, é muito presente também junto com a sua máquina, que ela por si só já é um presentar. Se você ainda que não tem uma máquina eletrônica, pense na Brilhance 680, que é uma máquina forte, uma máquina resistente e ainda com 74 pontos decorativos e utilitários, o que facilita e muito na hora de você fazer a sua costura. Ligue-se, o telefone da Ocupado continue tentando. O que não dá Ocupado é o nosso site, atelinatv.com.br. Vou mostrar aqui a revista de patchwork, enquanto o Maurício já vai vindo para cá para a gente continuar a nossa aula. É o seguinte, você pode assinar a revista de patchwork pela Editora Minuano, tanto no site como também no telefone. Então você que acompanha o nosso programa, que gosta de patchwork, você vai ligar 011-3437-7676, vai fazer a sua assinatura e vai receber em casa a revista de patchwork, que traz para vocês os moldes em tamanho natural, entre outras técnicas e novidades para vocês amantes do patchwork. E no mesmo telefone, você também faz a assinatura da revista da Ateliê TV. Como é que falamos para a nossa revista? Ó, é a revista oficial do nosso programa, do qual eu sempre falo para vocês da grande importância que você tem de fazer com que o programa possa crescer e trazer mais técnicas e novidades. É só você ter a revista em mãos. Ou você assina ou também compra nas bancas de todo o Brasil. É muito importante você ter a revista da Ateliê TV sempre em mãos. Então corra na banca e garanta a sua aqui, ó, que realmente está muito bonito. Queria parabenizar todos os grandes professores que trazem sempre muitas dúvidas. Vamos voltar para a nossa aula, ó. Eu prometi que do mesmo ponto. Então ela fez já a frente dela, né, que seria... O bloquinho, já está montado. O bloquinho com as sugestões dos números. E agora você já está com o resto do tecido. Nós vamos montar a necessaire. Tá. Eu vou deixar também, vai ficar no site do Otan, as medidas que vai unir para a gente formar a peça para a necessaire. Perfeito. Tá certo? Então são dois tecidinhos. Aqui tem uma margem, centro, novamente o pé de corações e outra margem. Ótimo. Todos eles eu rebati na... Aqui chamamos a vala da costura. Então eu vou até mostrar do outro lado. Então a peça está rebatida. Aqui as faixas de união, tá certo? Aqui. E o bloquinho. Também eu rebati aqui na vala da costura. Tá? Agora sim, fixei em uma manta, uma manta mais encorpada ou um feltro com isso. Usando o spray também para fixar o temporário, 505 e rebati todas as costuras. Agora vamos posicionar o zíper. Direito do zíper, na direita da peça. Eu gosto do Otan deixar essa margem do zíper aqui. Que não tem os dentinhos no canto e a sobra que tiver para cá, tá? Aqui vamos posicionar o zíper, o forro. Tá? Vamos pôr um alfinete. E aí você está vendo ali também, ó. O detalhe do zíper, né? E também os tecidos da telarim. Que estão maravilhosos, hein, Márcia? Muito bonitos. Estão lindos, né? E aqui na costura, Otan, a gente sempre costura pelo lado do direito do zíper. Que o pezinho de zíper vai apoiar aqui. Vai apoiar nos dentes e passar uma costura. Feito isso, você vai abrir e vai fazer o outro lado aqui. Tá? Mesma coisa. Fixou o zíper. Vai enjeitar ela e vai fazer a costura. Fixou o forro e novamente a costura. Eu trouxe já uma pronta. Então a peça vai ficar assim. Tá certo? Olha, tá aqui as duas partes já posicionadas. Agora, pro forro não pegar no zíper, que às vezes quando nós abrimos e fechamos, ela acaba enroscando. Eu rebati só por esse lado. Abri, rebati essa costura junto ao forro aqui, olha, pra não enroscar no zíper. Então essa parte também já está pronta. Agora é a montagem da necessaire. Vamos fechar. Os dois lados, posiciona o zíper, deita a costura pro lado do forro. Tá? Eu deitei pra cá. E passei uma costura. Marquei aqui, a partir da costura, a caixinha de leite. De três e meio por três e meio. Também no forro eu vou fazer isso. E não esquecer, Doutor, de deixar uma abertura. Pra eu poder virar tudo. Aqui embaixo, pra poder desvirar a bolsinha. Então tá aqui a caixinha de leite que o Doutor comentou. Vai ficar com um cantinho de sete centímetros. Abre a costura, pra não ficar empelotadinho os cantos. Pra poder fazer tudo virado. Eu não gosto de cortar as pontas, porque eu quero que tenha apoio embaixo. Deixa eu pegar aqui. Então eu deixei apoiada. Isso. Aqui. Eu gosto que tenha esse apoio, pra ela fazer uma basezinha, assentar. E aí é só decorar conforme o gosto de cada um. Ô Marcia, você mais uma vez, você deu um show aqui. E eu gostei que você mostrou passo a passo, ficou bem claro pras pessoas. E eu queria que colocasse o site da Brasília Artes, que as pessoas mandem e-mail. Doutor, onde é que eu encontro todos esses tecidos maravilhosos que você mostra da Tela Lipo? Na verdade, a Tela Lipo distribui os seus tecidos e os acessórios pra Pet Work, a linha Pet Hooler, pra todo o Brasil. Mas vocês encontram também no site, que é o brasilianartes.com.br. Inclusive, tem dois endereços pra quem quiser ir fisicamente. Uma na região da 25 de Março. E uma também no Brás. Quem quiser ir lá e conhecer a loja, é maravilhosa. E tem outros produtos, além da linha Pet Hooler, além da linha da Tela Lipo, todos os tecidos. E o interessante é que as pessoas que acompanham o nosso programa, que moram em qualquer parte do Brasil, acessem o site, né? Até porque tem a loja virtual e eles despacham pra todo o Brasil. Isso é muito interessante e até facilitador pra aquelas pessoas que querem ter aí produtos diferenciados, que gostam de Pet Work, que gostam de costura e que amam os famosos tecidos ou os paninhos. Tem vários acessórios pra vocês aí que gostam de trabalhar com costura, principalmente o mundo do Pet Work. Então, você que tá acompanhando a Tela TV, que gosta da técnica do Pet Work, que não são poucas, viu, Márcia? Acesse agora mesmo o site brasilianartes.com.br e você encontra lá variedade entre réguas, cortadores, tecidos, estampas diferentes. Então, você aí que gosta de trabalhar com Pet Work, aí tá aparecendo imagens dos produtos que você vai encontrar, né? Tem a linha que todo mundo gosta, que é a linha da Gutterman, né? Que são essas linhas diferentes, né? Pra quem trabalha com cute, né? É, tem algumas peças aí, inclusive, que foram quiltadas com a gente. Olha só a variedade! Tá tudo no site brasilianartes.com.br, então você pode acessar agora mesmo, você vai ver muitas peças diferentes. E o pessoal daqui de São Paulo, né? As pessoas que vêm visitar São Paulo também nos feriados ou nos finais de semana, podem ir pessoalmente na loja que tá lá no Brás, né? E também aqui no centro, na região da 25 de março. Dizem que essa corujinha aí é um dos lançamentos que é um dos sucessos agora da Tela Lipo, né? Esse tecido aí que é muito bonito, sem falar desse coração aqui, como é que chama? Pet Corações. Pet Corações. Gostei do nome. Pet Corações. Pet Corações. E aí tá os telefones também pra quem quiser informações dos endereços das lojas, né? E também quem quiser mais informações sobre a Brasília Arts. Grande parceiro aqui do nosso programa, junto com a Tela Lipo, agradecendo aqui a Márcia. Eu queria rapidamente mostrar pra todos vocês sobre o nosso festival que vai acontecer, né? A gente tá falando de Pet Work e vem aí o primeiro festival só de Pet Work, hein? Ainda mais em Campos do Jordão. Ah, vai ser muito gostoso, hein? O evento é só em março, dia 21 a 24 de março, e as inscrições estão a todo vapor. Então você aí que gosta de Pet Work, imagine só você nesse hotel, no Hotel Orotour, lá em Campos do Jordão, e lá você vai fazer muito Pet Work, porque serão quatro aulas de cinco horas de duração cada uma das aulas. Então no total serão 20 horas fazendo Pet Work, lá em Campos do Jordão, no Hotel Orotour. Vamos passear na cidade de Campos do Jordão, e lá você vai aprender tudo sobre esse mundo fantástico chamado Pet Work. Até você que nunca costurou, vai conseguir fazer, porque serão duas turmas, uma de curso básico e uma de curso avançado. O importante é você ligar e garantir as suas vagas, até porque eu já soube que as vagas estão aceleradíssimas, devido ao sucesso dos nossos outros festivais, onde você faz Pet Work, artesanato, se diverte, se sente feliz, rejuvenesce e ir para os nossos festivais. Manda beijo, dona Marcia! Obrigado pelo carinho e pela audiência, até amanhã. Tchau, pessoal, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho